Com a documentação pessoal e cartões bancários dessa vítima Onde houve o crime de furto de veículo na zona rural do Rio de Janeiro Ele confirmou que agiu completamente sozinho? Sim, a princípio sim, mas nós vamos esperar todas as investigações É um inquieto com certa complexidade Mas a competência dos nossos delegados aqui na cidade Eles elucidarão os fatos de maneira veemente Agora a gente vê, capitão, que ele fala com bastante tranquilidade Da maneira por que ele agiu, né? A gente vê uma tamanha frieza do nosso Olha, é um indivíduo da vida criminosa Um usuário de entorpecentes Agiu com extrema violência A princípio foi um crime de latrocínio Que causou uma comoção social E a polícia militar do estado de Goiás e demais Com irmãs deram a resposta que a sociedade tanto famosa O objetivo dele era ir para uma cidade ainda mais distante Já que ele estava em Rio Verde? Olha, o que ele alega é que ele estava querendo ir embora Dada a dificuldade financeira que o mesmo se encontrava Por isso que ele furtou o veículo Foi para o Rio Verde Depois houve informações que ele poderia estar em Menezes Nós avançamos equipes para lá Para averiguar a situação Não foi confirmado Depois constatamos através da denúncia do WhatsApp Que o mesmo estaria na cidade de Rio Verde Foi feita as diligências policiais E o mesmo está sendo apresentado agora Para toda a sociedade que já está aí No momento da prisão Em algum momento ele demonstrou arrependimento? Ele? Olha, ele... 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 Às vezes ele não... Falam coisa com coisa, né? Mas assim, até o presente momento Eu não tive... O contato direto com o mesmo Nem quero ter contato direto com o mesmo Isso aí vai ficar tudo a critério da polícia civil, pessoal Bem... E aí... E aí... E aí...